O secador do esporte funcionou e o Vitória ficou só no empate com o Atlético Goianiense jogando lá em Goiânia. Mas é o seguinte, o time do Vitória colocou três pontos de vantagem sobre a equipe do esporte. E claro, segurou também o Atlético. Porém, a gente já fazia uma prospecção para a próxima rodada, situação do esporte seguindo, o esporte acabou a gordura, acabou a gordura. Se o esporte perder o jogo para o Botafogo de Ribeirão Preto, torcedor, eu vou mostrar aqui para vocês, o esporte pode cair para a sexta colocação. Quer dizer, além de sair do G4, pode ir para a sexta colocação. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, a gente vai fazer um raio-x dessa rodada e também a gente vai falar sobre a expectativa da volta do Filipinho, do Eduardo. Enfim, o esporte está precisando desses jogadores, principalmente nesse jogo fora de casa no domingo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas antes de falar e mostrar os resultados da rodada, cabela de classificação, tudo, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu falar da promoção, que essa semana, galera, vai ser no próximo sábado, o surteio, tá? E você pode levar essa camisa do esporte com apenas R$ 3,00. Camisa do esporte para você, tem camisa do Náutico também, tá? E tem camisa do Santa Cruz também para você. É muito fácil, galera, é o seguinte, se você já é membro do nosso canal, não tem problema, você vai ganhar os seus números para concorrer pela Loteria Federal do dia 2, o sábado, 2 de setembro. Mas se você ainda não é membro do nosso canal, você pode se tornar um membro temporário, só para esse mês, ou seja, só para participar do sorteio das camisas aqui, tá bom? É simples, R$ 3,00 você faz um pix para essa chave que está aparecendo aqui, robertoenoficial.com robertoenoficial.com Se você fizer de R$ 6,00, você tem direito a 2 centenas. Se você fizer de R$ 9,00, 3 centenas. Se você fizer de R$ 10,00, aliás, de R$ 30,00, são 10 centenas. Então, você vai participar do sorteio pela Loteria Federal no dia 2 de setembro, tá bom? Um sábado, essa semana é agora, né? A gente já vai fazer o sorteio do Clube de Membros e você pode levar essa camisa por apenas R$ 3,00. É muito simples, muito fácil. Então faz aí o pix aí, fortalece o nosso canal, dá moral. Nas transmissões, o seu nome aparece aqui embaixo, é durante todo o mês de setembro. Então, manda ver aí, participa com a gente, tá falado? Bom, 0x0 o jogo do Vitória com a equipe do Atlético Goianiense, né? O jogo foi lá em Goiânia. O Dragão com homem a mais desde o primeiro tempo, mas não teve competência. E o Vitória colocou bola no travessão, com o Wagner Leonardo, pressionou bastante. O jogo foi um bom jogo, mas 0x0. E mostra que a equipe do Vitória realmente tá pronta. Jogando com homem a menos contra o Atlético Goianiense, que vinha de três vitórias seguidas, conseguiu um empate fora de casa. Realmente o Vitória tá no caminho certo pra subir. E esse resultado foi bom porque segurou o Vitória, o Vitória não disparou. E também segurou a equipe do Atlético Goianiense, que tá hoje na oitava colocação. Vou passar os resultados e classificação aqui após o fechamento da 25ª rodada. Aliás, ainda tem um jogo nessa segunda-feira. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, né? O esporte que... Ei, esporte! Pois é, jogou mal contra a equipe do Ituano, acabou perdendo em casa. Uma chance boa realmente de disparar aí, colocar um pouquinho de gordura aí. Mas agora a gordura foi embora. E eu vou falar aqui como a situação está. Porque se o esporte perder esse jogo pro Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, a equipe do esporte, além de sair do G4, pode parar na sexta colocação. Vou mostrar tudo isso aqui pra vocês. Se quer recordar a Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete do Vinícius Júnior, pegue o seu smartphone, entre, aponte a câmera, entre. Aí você cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Começa a profetizar? Apenas um real. É tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações, pode ver, está na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete dos Pernambucanos, a Bete da torcida do esporte, a Bete da gente, galera, a Bete dos Brasileiros. Vamos logo dar uma olhada aqui na classificação, galera, como está os resultados, na verdade, e a classificação da Série B após o fechamento. Quer dizer, fechamento não, ainda tem mais um jogo na rodada de número 25 da Série B. Vamos dar uma olhada aí? Ó, o Mirasol perdeu para o Juventude por 1x0, o Cristiano venceu o Vila Nova por 1x0, o Ponte Preta venceu o Londrina 1x0, o Esporte perdeu para o Ituano 2x1, o Sampaio Corrêa empatou com o Guarani em 1x1, o Ceará empatou com o Tom Bense em 2x2, o CRB venceu o Novo Horizontino por 1x0, a gente teve Chapecoense e Havaí nesse domingo, 0x0, e o jogo do Atlético-Guaniense com vitória também 0x0, tá? E na segunda-feira tem o Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do ABC. É bom o pessoal do esporte se ligar nesse jogo, né? Ver esse time do Botafogo aí, porque o esporte vai ter que ganhar esse jogo, não tem para onde não. E eu vou explicar isso a vocês aqui na classificação, vamos lá. Bom, classificação vitória lidera 48 pontos e 15 vitórias, tá? 48 pontos e 15 vitórias. O esporte tem 45 e 13 vitórias, 13 vitórias, tá? Aí hoje o esporte tem um saldo de 13 gols, presta atenção isso aqui, 13 gols. O Criciúma, 44 pontos, se vencer, passa o esporte. O Juventude tem 43, se vencer, passa o esporte, quer dizer... Aí tem o Novo Horizontino, galera, que tá na quinta colocação, quer dizer, o Criciúma é o terceiro, 44, o Juventude é o quarto com 43, o Novo Horizontino é o quinto com 42. Se o Novo Horizontino vencer o seu jogo, ele vai a 45, mesma pontuação do esporte, porém, o número de vitórias passa a 14. Então ele empurra o esporte pra quinta colocação, isso sim. Criciúma vencer, Juventude vencer e Novo Horizontino também vencer. Aí tem o Vila Nova. O Vila Nova é o sexto colocado, tem 42 pontos. Se vencer, vai a 45, mesma pontuação do esporte. E o que acontece? Ele vai a 13 vitórias, a mesmo número de vitórias do esporte. Aí aqui vai pro saldo de gols. Hoje, o Vila Nova tem 14 de saldo, o esporte só tem 13. Então o esporte perdendo vai diminuir isso aqui. E o Vila Nova vencendo vai subir isso aqui. Então o esporte poderá cair pra sexta posição se não vencer. Quer dizer, se perder o jogo pra equipe do Botafogo de Ribeirão Preto na rodada. Ele pode cair até pra sexta colocação. Aí completando aqui, o Guarani é o sétimo com 41 pontos. O Atlético-Oianiense que ficou nos 38 pontos, estava com 37. 38 é o oitavo colocado. O Mirasol, o nono com 36. O CRB é o décimo com 36. O Ceará, décimo primeiro com 35. O Botafogo de Ribeirão Preto, que é o adversário do esporte, que ainda joga na rodada. Se vencer, vai a 33. E se vencer o esporte, vai a 39. Quer dizer, entra na briga também. O Ituano, décimo terceiro com 32 pontos. Ponte Preta, décimo quarto com 31. Havaí, décimo quinto com 27. Chapecoense, décimo sexto com 26. Na zona de rebaixamento, Sampaio Correia, 26. Décimo sétimo, décimo oitavo Tombense com 21. Londrina, décimo nono com 19 pontos. E o ABC, tá na lanterna, é o vigésimo com 14 pontos. Agora, vamos dar uma olhada aqui, galera. E é importante, a próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é importante dizer o seguinte, que essa rodada, isso que eu falei, se o esporte perde o jogo, vê os outros adversários, quais os clubes que eles vão enfrentar. Vamos dar uma olhada na rodada toda, essa próxima rodada que começa na quarta-feira. O Novo Horizontino joga em casa contra o Ituano. Se o Novo Horizontino vence, empurra o esporte para a terceira colocação. Aí, na quinta-feira, Juventude joga contra a Chape. O Juventude vencendo e empurra o esporte mais para baixo. O Vitória joga na sexta contra a equipe do Minasol. A Vitória vencendo, ele coloca, vai a 51 pontos. E aí, o que acontece? Bom, distancia mais ainda do esporte. O Londrina joga na sexta-feira contra o Tom Benz. Não tem interesse esse jogo para o esporte. Havaí contra o Atlético-Guanense também não tem interesse. Mas no sábado, esse jogo é importante. Por quê? Porque o Ceará joga contra o Criciúma. Se o Criciúma vence o jogo aqui, o esporte sai do G4 justamente no sábado, galera. E aí, tem mais. A BC joga no sábado contra o Sampaio Correia. O Guaraninha enfrenta a Ponte Preta no sábado também. E no domingo, o Vila Nova joga às 3h45 contra o CRB. Se o Vila Nova vencer, também o esporte vai cair mais uma posição. Só que o detalhe é que o esporte já joga no domingo. Sabendo qual a posição que ele se encontra. Se no G4 ainda ou se na sexta colocação. Então, é importante passar isso aqui para o torcedor. E dizer o seguinte. Esse jogo é de fundamental importância. É um divisor de águas na vida do esporte. Ou o esporte ganha esse jogo ou pode parar na sexta colocação. E quando sai do G4, meu amigo, uma reta final dessa. Onde as equipes agora estão dando o máximo. É complicado. Então, tem que ter atenção. Tem que jogar bem. Tem que fazer a diferença. O esporte agora não pode mais oscilar. Quer dizer, são dois jogos que o esporte perdeu. Jogando nada contra a equipe do Guarani. E também contra o Ituano. E agora pega outro time de São Paulo. Lá. Lá no interior paulista. Lá em Ribeirão Preto. O jogo contra o Botafogo. Então, ou ganha, meu amigo. Ou a situação se complica de vez para a equipe do esporte. Além do sair do G4, ele pode parar na sexta colocação por conta dos resultados. Claro que, por exemplo, o jogo do Criciúma contra o Ceará. Eu acho que, em casa, o Ceará ganha. Mas os outros jogos. O Vila Nova em casa. Tendência é ganhar do CRB. Os outros jogos aqui, que a gente estava falando. Por exemplo, o Novo Horizontino jogando em casa. A tendência é que o Novo Horizontino ganhe da equipe do Ituano. Pode ser que não ganhe mais Juventude contra a Chapecoense. Juventude vai ganhar em casa. O Vitória em casa contra o Minasol. A tendência é que ganhe também. E aí, meu amigo, está dependendo do Criciúma que joga contra o Ceará. E do Vila Nova que joga em casa contra o CRB. Então, dos jogos que vão acontecer, o mais difícil é o Criciúma ganhar do Ceará lá no Castelão. Acho que é no Castelão. É no Castelão sim o jogo. Então, a expectativa é realmente dessa rodada ser decisiva para o esporte. Ou o esporte ganha o jogo. Ou se perder, pode sair do G4 e parar justamente na sexta colocação. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo, portanto, a sua participação. Desejo, eu agradeço. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Boa semana. Fica na paz de Deus. Tchau. Tchau.